Um dos jogos mais aguardados do ano e definitivamente o jogo mais aguardado do ano para os usuários de Playstation. Vamos assistir Spider-Man 2 Gameplay. Ai, ai, ai! Vambora. Tô muito hypado. Muita coisa rolou em 10 anos. É um milagre eu estar sentado aqui. É uma segunda chance. E eu vou aproveitar isso. Mas eu quero você do meu lado. A gente vai curar o mundo. Era o Harry? O Harry Osborn, né? Acho que é esse o nome, não lembro. O que era o filho lá do Andy? É ele. Tutoria. Caraca, MJ tá muito diferente ou é minha memória que tá me traindo? Eu gosto muito do Miles, é. Eu acho que o Miles é meu aranha favorito hoje. É o Harry que vai ser o Venom então, pelo jeito, né? Eu acho que é, né? Vocês viram? Tava ali atrás dele e do pai dele. Nossa! Esse foi bom, hein, mano? Sejam melhores juntos. Eu tô hypado. Vim de outubro de 2023. Tá chegando. Meu Deus, tem muito jogo nesse fim de ano. Ai, dona Playstation. Dona Playstation. Que isso, cara? Tá, agora vamos analisar aqui nos detalhes. Beleza, eu pensei que fosse o Harry mesmo. Da hora... Ele apareceu no primeiro jogo nos áudios, né? Se não me engano. Eu lembro dele aparecer nos áudios. Não sei se eles mantiveram a dublagem. Eu não sou muito bom nisso, não. Tá. Beleza. Até o momento aqui tudo bem, normal. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente observar. Os helicópteros, tudo, mano. É aquele velho caso que eu gosto de falar aqui. É uma evolução da engine do jogo, que era muito boa. Então eu tô com... Mano, nossa, isso tá muito bonito, velho. Se isso aí for gameplay, meu amigo, o que é isso, velho? Olha essa cena, mano. Eu tenho outro nome pra você. É muito bonita, velho. Tá aqui pra caçar alguma coisa. Sabe que se precisar é só ligar. E você não sabe o que te deu de mim. Nossa, você tá maluco, velho. Eita, peraí. É o lagarto aí sendo sugado pelo... Ah, não. É o Peter, tá. É o lagarto? Ó, essa cena é ele... Bom, é ele, né? Ele falou de purificar o mundo, né? E tá aí, ó, ele com o pai dele aí. Mano, bem provavelmente doente também, então, no jogo? Bem possivelmente. Bem possivelmente. A coisa que... Essa aqui eu acho que vai ser a grande trama do game aí, né? Nossa, isso aqui foi muito bom, cara. Você é louco? Cadê? Você tá maluco, velho. Ó. Nossa... Vai ser muito bom, mano. Você é louco, você é louco. O hype tá chegando, mano. É um ano aí que tá difícil, né? Na questão de lista de melhores jogos aí. Mas eu acho que Spider-Man... Mano, se for... Nossa, caraca. Eu até tremi aqui, velho. Ele não era uma das minhas apostas pra melhor do ano, não. Bom, melhor do ano eu acho muito difícil, mas... Existe aí uma disputa pra ser o top 5, né? Pra estar ali com o nome de melhor jogo do ano. Será, mano? Ele tá com muito potencial, velho. Eu gostei muito do primeiro. Quero saber a sua opinião. Comenta aí. Deixa o seu like se você gostou. Se inscreve pra mais. E vamos que vai ter Spider-Man, você é louco. Vai ser bom demais. E ó, se você gostou desse vídeo, eu tô com um projeto novo pra falar sobre o mundo dos games. Eu e o Panetone estamos fazendo um podcast, mano. Sim, bem em formato áudio mesmo. O link tá no topo da descrição. É curtinho, é rapidinho. Vai lá, deixa um comentário, um feedback, se inscreve. Eu acho que você vai gostar. É um conteúdo bem bacana. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau.